Olá, boa tarde para você. O governo agora está no ar. Cerca de 120 milhões de brasileiros estão recebendo benefícios concedidos pelo governo durante a pandemia. Segundo a Caixa, são 8 em cada 10 adultos no país. A maior parte dos recursos liberada pagou o auxílio emergencial de 600 reais. Mais de 95 milhões de pessoas em todo o país já receberam algum dos três benefícios do governo durante a pandemia de Covid-19. A Caixa pagou quase 203 bilhões de reais em auxílio emergencial, saque emergencial do FGTS e o programa para manutenção do emprego e da renda, que permite a suspensão de contratos ou redução da jornada de trabalho. Mostramos a nossa importância como um banco social, com pagamento de 120 milhões de pessoas, 8 entre cada 10 adultos no Brasil, e um banco comercial. No momento de pandemia, nós mantemos, mantivemos e manteremos o apoio ao setor imobiliário. Fizemos muitos investimentos nas micro e pequenas empresas. Foram ao todo 9 bilhões e meio de reais concedidos pelos programas de apoio a micro, pequenas e médias empresas. Um fôlego para 86 mil empreendedores atravessarem a pandemia. Outra medida foi para ajudar a manter em dia as prestações da casa própria durante a crise. A pausa no pagamento foi concedida por até 180 dias para pessoas físicas e também para empresas. Foram 2 milhões e 400 mil pedidos para suspender os pagamentos do crédito imobiliário. Voltada para atender a área social nos últimos meses, a Caixa registrou lucro de 2 bilhões e 600 milhões de reais no segundo trimestre de 2020. Uma queda de 16,1% em relação ao período anterior. Os próximos três trimestres serão trimestres intensos do ponto de vista de negociações e de provisões. É natural, é uma crise muito forte, mas com uma volta muito forte. O que eu quero reforçar é que a Caixa está sentindo desde junho uma recuperação dos seus níveis, tanto de receitas de serviços quanto de demanda por crédito, maior do que antes da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje a cidade de Ipatinga, localizada no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ele acompanhou a reativação do Alto Forno 1 da Uzi Minas, unidade que produz matéria-prima utilizada na fabricação de aço. Em conversa com os jornalistas, Bolsonaro destacou a importância da retomada das atividades econômicas no país. Essa retomada é um símbolo, estamos aqui para ajudar nisso aí. Toda economia tem que pegar. O campo não parou também. Afinal de contas, o mundo cresce quase 60 milhões de habitantes por ano. Você pode deixar de fazer muita coisa, mas deixar de comer você morre. Está certo? E nós temos um dos agronegócios mais próximos e pujantes do mundo. E alimentamos mais de um bilhão de pessoas. Por isso eu tenho um carinho muito especial com o homem do campo. Nós ajudamos com o Tarcísio na infraestrutura. Os portos têm batido recorde de exportação de grãos nos últimos cinco meses. Tudo isso é bom para o Brasil. Agora o comércio como um todo tem que voltar urgentemente a trabalhar. Pessoas que moram perto do reservatório de Jati, no Ceará, e tiveram que deixar suas casas devido a um vazamento na barragem, começam a retornar às residências. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a estrutura não oferece mais risco aos moradores. Desde a última sexta, equipes estão trabalhando e já concluíram 50% das obras de recuperação. Nós já temos a condição de diminuirmos esse grau de emergência da marragem de 3 para 2 e permitir que a população possa voltar para as suas residências. O trabalho vai continuar, o monitoramento também, mas nós já afirmamos que é seguro o retorno para as suas residências e a vida normal terá continuidade. O governo agora fica por aqui. Essas e outras notícias você confere seguindo as nossas redes sociais. Uma boa tarde e até a próxima edição. Tchau!